O terceiro, Naja! Jornal Naja Card E no jornal de hoje viemos enfatizar que a poluição já chegou em níveis alarmantes e está atingindo a única parte de proteção ambiental oceânica, causando-se um relapso mundial. Música Amiga! 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 Perfeita! Meu Deus, que perfeição Obrigado Muito linda Obrigado Obrigado Jornal Najacord Urgente Informamos que um navio petroleiro Acaba de explodir em cima da área de proteção ambiental Um navio petroleiro 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 Um navio petroleiro